É uma pessoa também que não mandou o nome, mas ela pergunta o seguinte, quem coloca silicone e futuramente aparece um nódulo na mama, esse nódulo fica próximo à prótese? Ó, não é a minha parte, tá? Mas eu vou dar um pitaco aqui, baseado no que a gente tá acostumado. Não. Geralmente os nódulos são glandulares, né? A prótese é subglandular, então a prótese é embaixo. Geralmente não. Mas tô falando fora do meu lugar de fala aqui, né? Mas geralmente não. Então, podem ficar tranquilos, não tirar nada de com a prótese. Geralmente, tá? Óbvio que tudo requer avaliação. Fale sobre próteses em pessoas diabéticas. Podem fazer a cirurgia? Vou falar da parte anestésica, tá? Perfeito. Na parte cirúrgica é importante ver a questão de como esse diabetes tá, se tá controlado, tá? Não tem problema paciente ser diabético, tipo 1 ou tipo 2, mas essa paciente tem que estar controlada. Não tem problema paciente ser diabético.